Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no dia de hoje. Bom, eu sou o Carlos do site cursosdeconfeitariaonline.com e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês de uma oportunidade muito especial, você que está de quarentena aí na sua casa, você que não aguenta mais ficar trancado dentro de casa, você que talvez está sendo impedido de poder trabalhar, de exercer as suas atividades, Bom, nós estamos abrindo algumas vagas, algumas oportunidades para você que está querendo trabalhar a partir da sua casa. É isso mesmo, você pode trabalhar da sua casa e quais são os requisitos para você estar trabalhando conosco da sua casa? Você vai precisar somente de um computador e acesso à internet, somente isso. Não é necessário ter experiência, nós vamos passar todo o treinamento para você e realmente as pessoas não estão podendo sair de casa, muitas pessoas que me seguem aqui no canal trabalham, são vendedores ambulantes, vendem doces na rua, trabalham com trabalhos informais e hoje nós estamos aqui abrindo algumas oportunidades e se você tem interesse em estar trabalhando conosco, lembrando que são poucas vagas que estão disponíveis, eu vou deixar o link aqui abaixo do vídeo na descrição e você vai poder estar conhecendo a nossa proposta e se você se interessar, ainda temos algumas vagas. Bom, quais são os pré-requisitos? Somente ter um computador e acesso à internet. Não é necessário ter experiência e você vai trabalhar no conforto da sua casa, somente digitando textos e algumas avaliações bem simples, você que já usa as redes sociais. Se você tem a familiaridade de trabalhar com as redes sociais, você vai se dar muito bem com esse trabalho que realmente é muito fácil de realizar e basicamente é só para você digitar textos aí da sua casa, só você ter o computador e acesso à internet. É só isso que são os pré-requisitos, tá bom? Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou pedir para você se cadastrar aqui abaixo do vídeo, na descrição e lá você pode conhecer todos os passos para você estar começando hoje mesmo essa oportunidade de trabalho, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, que realmente te ajude a superar essa crise que o nosso país, que o mundo está enfrentando e realmente eu quero muito te ajudar aí com essa dica que realmente está mudando a vida de muitas pessoas, tá bom? Então é só clicar no link aqui abaixo do vídeo, na descrição, para você conhecer melhor, tá bom? Então era isso, até o próximo vídeo, um grande abraço, tchau, tchau!